Olá, bom dia! E hoje vamos encerrar nossa semana com mais uma das aulas que eu amo, a nossa aula de filosofia. Você se recorda da nossa última aula de filosofia? O tema principal, o título era sobre o ser humano e uma de suas principais características que nós trabalhamos até durante a semana também foi aquele detalhe que torna cada ser humano diferente um do outro. Você se recorda? Existem vários detalhes, mas nós falamos, ó, sobre a impressão digital. Você está lembrado que você fez esse exercício aqui? Da arvorezinha com suas digitais ou com a digital da sua mamãe, dos seus parentes, da sua família? Pois bem, esse foi o ponto que nós paramos para refletir a semana passada sobre as questões que deixa e que torna o ser humano único. E a gente percebeu que as nossas digitais, elas podem até ser parecidas, tem desenhos parecidos um com o outro, ou com outro dedo, ou com a outra mão de outra pessoa, mesmo pessoas como gêmeos idênticos, mas percebemos e chegamos à seguinte conclusão, que não existe nenhuma digital igualzinho 100% de um ser humano com o outro ser humano. Ou seja, cada ser humano tem a sua própria digital e isso é o que diferencia totalmente. Você lembra disso? Lembra do que falamos, pensamos a respeito? Muito bem. Agora, a minha pergunta é, eu estou com o seu livro, a pochila de filosofia aberta na página 6, abre também para você fazer as leituras comigo do que foi importante? Tem uma pergunta, e quanto às outras características? Semana passada falamos apenas de uma da digital, que é uma, mas o ser humano só tem uma característica que o que o torna diferente dos demais, dos outros seres humanos, dos outros seres da nossa espécie? Ou existem outras características que nós podemos pensar hoje em nossa aula? Vamos lá? O título da nossa aula é As pessoas e as suas características No plural, no plural, porque existem, sim, muitas características que nos tornam diferentes um do outro Mas tem um detalhe que a gente verá agora também Existem também muitas características que nos tornam semelhantes aos outros seres humanos Que nos tornam parecidos É! Sabia disso? Muito bem, então nós vamos começar a pensar sobre essa questão com essa imagem aqui Ela também está na sua apostila, na página 6 É um diálogo entre uma garotinha Apresenta aí seis quadrinhos onde ela conversa com ela mesma Então, para começo de conversa da nossa aula Pensando nas diferenças ou nas semelhanças entre os seres humanos Vamos ler comigo O que ela está falando para ela mesma? Ela está, ó, pensando, falando em voz alta para ela mesma Porém, nós vamos participar desse diálogo E desse pensamento, dessas reflexões que ela está fazendo Então, agora vai passar para a gente essa bola Vamos pensar com ela? No primeiro quadro tem aí Sentimentos e desejos Será que todas as pessoas do nosso planeta Elas têm sentimentos? Elas amam? Elas se chateiam? Elas se alegram? Elas choram? Elas sentem dor? Tristeza? Raiva? Eu sinto isso E você, sente? Então, olha que ponto importante Mas ela fala Sentimentos e desejos Todo ser humano possui desejos? Eu acredito que sim Agora, todos os seres humanos possuem os mesmos desejos Iguaizinhos dos outros? Será que o que eu desejo é o que o meu filho deseja? É o que o meu aluno deseja? Então, esse é o nosso ponto de partida Para a nossa conversa Para a gente perceber As semelhanças entre nós E também as nossas diferenças No segundo quadrinho Ela já está numa outra situação Observa aí Aqui na minha lousa Ela está sentada Com o livro na mão E pensando E ela conversa mais uma vez E ela diz Pensamentos e memórias Será que todo ser humano possui seus pensamentos e suas memórias? Se todos possuem É porque nós somos iguais Agora, será que todos os pensamentos são iguais? O que eu estou pensando agora O que eu pensei ontem O que eu vou pensar ainda amanhã É igual ao pensamento das minhas irmãs Das minhas amigas Das minhas amigas Dos meus amigos Além dos pensamentos E as memórias? O que é a memória? São as recordações Será que o que eu guardei na minha memória Da minha infância, por exemplo É o que está guardado na memória De outras pessoas Que até eu conheço Já me falaram Ou até que conviveram comigo Na infância Na adolescência Ou agora na fase adulta Será que o que a gente carrega Na nossa memória Nas nossas lembranças São as mesmas coisas? Pode ser que tenha algumas coisas parecidas Não pode ser? Ok No terceiro quadrinho Ela está já em outro ambiente Observe aí Pelos desenhos Pelos detalhes Ela está caminhando Talvez indo para a escola Ou voltando Porque ela está com uma mochila Nas costas, né? Ok E ela fala Crenças, costumes e relacionamentos Todos nós possuímos Nossas crenças, sim Todos nós temos costumes Temos também nosso jeito De conviver com as outras pessoas Que é o relacionamento Agora Todos nos relacionamos Da mesma forma E com todo mundo Será que a minha crença É igual a do outro? A crença religiosa, por exemplo É igual? Será que O meu costume Do jeito de me vestir O costume que eu tenho Dentro da minha casa O costume que eu tenho Quando eu saio de casa Será que esses costumes São iguais De outras pessoas? Parecidos? Ou são diferentes? Eles podem ser diferentes Mas o fato é Todos nós possuímos Nossas crenças Acreditamos em alguma coisa Em algo Ou numa questão religiosa Todos nós temos Nossos costumes Também, né? E todos nós temos O nosso jeito De nos relacionarmos Um com os outros Do jeito que eu me relaciono Com os meus alunos Com o meu filho Com minha mãe Meus irmãos Meus amigos e amigas Será que é sempre Da mesma forma? Será que todos Também são assim? No quarto Quadrinho Em outro momento Ela está parada Sentada E ela fala E a aparência E a aparência E a habilidade Será que são todas iguais? Ou nós temos Características Também diferentes? Será que todos Temos a mesma aparência? Temos a mesma cor Dos olhos? O mesmo formato Dos olhos? Dos lábios? Do nosso rosto? Será que todos São redondinhos? Gordinhos? Como o meu, por exemplo? Será que todos Possuem os cabelos Do mesmo comprimento Da mesma cor? Será que todos Nós temos O mesmo tamanho? Estou falando agora Da aparência física Será que todos Nos parecemos Como dois irmãos gêmeos Por exemplo? Até na aparência Podem ser idênticas Mas aí vai ter Diferenças Em outro aspecto Que eu falo Daqui a pouco Que é a personalidade Então todos nós Podemos possuir Belezas Diferentes Sobre a nossa aparência Nem todos São altos Nem todos São baixos Nem todos São gordos Nem todos São magros Certo? Então Possuímos Diferenças Mas todos nós Que temos De semelhante É que temos A nossa própria Aparência E ela pode até Aparecer Com alguém Você já encontrou Alguém que fala Mãe Como essa pessoa Parece tanto Com aquela outra pessoa Elas podem parecer Ser Mas elas não são E não possuem A aparência Totalmente Igual Não é verdade? E as habilidades Que ela fala Nesse quarto quadrinho Aqui A habilidade É aquela facilidade Que as pessoas Possuem Para realizar Determinada Obra Determinada Coisa Tem gente Que tem habilidade Para tocar um instrumento Um violão Por exemplo Será que você tem A mesma habilidade Que seu irmão Que seu pai Que sua mãe Que sua amiga Da escola Seu amiguinho Da escola Todos nós Possuímos habilidades Mas nem sempre Vamos ter As mesmas habilidades Pode ser Que eu tenha Duas habilidades Iguaizinhas A minha amiga Mas pode ser Que ela tenha Outras Que eu jamais Terei Ou Eu posso ter Outra habilidade Que ela também Não vai ter Certo? Nós estamos falando Que cada ser humano Ela possui Suas características No quinto quadrinho Dá uma olhada aí Ela fala assim Experiências Conhecimentos E gosto Todo ser humano Passou pelas mesmas Experiências Na sua vida? Será que todos Tivemos a infância Igualzinha De todo mundo? Será que todos Na sua infância Pôde ter Por exemplo A oportunidade De brincar Com o mesmo Brinquedo? Será que todos Tivemos a oportunidade De conviver Com o papai E a mamãe Juntos? Será que todos Tivemos o prazer De conviver Com os nossos avós? Pode ser Que alguma criança Não conheceu Seu avô E sua avó Porque já Pode ser Que ele já Tinha falecido Então não vai ter A mesma experiência Que outra pessoa Que já conviveu Com o carinho Da avó É que o avô Pode ser Que tenha pessoas Que foram criadas Por outras pessoas Que não conheceu A sua mãe E seu pai biológico Então as experiências São diferentes Nem todas as crianças Tiveram oportunidade De estudar Como você Como eu Então hoje Podemos nos tornar Adultos Ou adolescentes Ou jovens Ou idosos Ou até ainda Criança da sua idade Que ainda não Vivenciou as mesmas Experiências E isso E isso vai influenciar Muito nas suas Características Todos possuímos Experiências Diferentes Ou algumas Iguais Parecidas Mas isso Também vai nos tornar Diferentes Ou semelhantes Um dos outros E o conhecimento Será que todos nós Possuímos o mesmo Conhecimento Que os outros? Será Será que nós Temos também O mesmo gosto Eu gosto de uma comida E você gosta Igual a minha? Será que eu gosto De um determinado Tipo de música? E será que Minhas primas Gostam das mesmas Músicas que eu curto? Então todos nós Possuímos gostos Mas podem ser Diferentes No último quadrinho Ela diz assim Ela vai fechar Esse diálogo dela De um jeito tão lindo Tão poético E dentro da poesia Porque ela termina Com rima Observe que De um lado Tá dia Tem sol E do outro Noite Tem lua Vamos ler Juntos E observa Como ela fechou Esse texto Com uma rima Tão linda E ela diz assim Enquanto ao meu redor O tempo voa Tudo isso faz de mim Uma Pessoa É isso Cada pessoa É única Ela não é única Apenas pela sua Digital Ela é única Pelas suas experiências De vida Por suas habilidades Por sua forma De se relacionar Por tantas características Que a gente acabou De pensar e refletir Agora Aqui Com essa garotinha Na próxima página A gente vai falar Um pouco sobre Pessoa Do jeito que ela Encerra o texto O texto dela Mas antes Eu quero te dizer Que você Vai brincar Com seu material De apoio Eu até Separei Para te mostrar Aqui no seu material De apoio Para você Não ter dúvida Aqui ó Esse material De apoio Essa página Aqui Tem o nome De tudo Que a gente Leu no quadrinho Que acabamos De ler Então Você vai Recortá-los E vai sortear Um desses Dessas características A ideia Era fazermos Na sala Com todos Os amigos Cada um Sortearia Uma característica Dessa Mas você Pode fazer isso Com a sua família Em casa Então você Vai sortear Uma dessas Características E vocês Vão poder Conversar Podem Sortear Uma Duas Três E poderão Conversar Sobre o exercício Número 1 A letra A A letra B E fazer depois O exercício 2 É bem facinho Combinado? Mas você Voltando agora Para a palavra Pessoa Onde foi encerrado Tudo isso Me faz ser Uma pessoa Você sabe O que significa A palavra Pessoa Na página 7 Tem o Você sabia E eu trouxe aqui A palavra Pessoa Ela nasceu Do latim Eu já disse a vocês Numa outra aula De língua portuguesa Já faz um tempo Que o latim É uma língua Língua bem antiga Que graças A mistura dela Com outras línguas Das tribos Mais antigas Elas se misturaram E deram origem A outras línguas Como o português Por exemplo O italiano Por exemplo Muitas outras línguas Faladas hoje No mundo Surgiram Por conta Do latim Então O latim Vamos ler um pouco Aí Pega seu marcateço Para marcar o que foi importante E diz assim A palavra Pessoa Vem do termo Persona Persona Se você ler direitinho E se você sabia Você vai entender Persona Deu origem A palavra Personagem Porque na Grécia Antiga Eles inventaram o teatro Ou já curtiam o teatro E na hora em que eles queriam Representar um personagem Eles costumavam usar máscaras Olha aí o desenho da máscara E quando eles colocavam a máscara Eles se vestiam E se caracterizavam Para mostrar que eles Estavam ali representando Um personagem Ser uma pessoa diferente Do que aquela pessoa é Na vida real Daí Muitos filósofos Eles constataram Que Muitas pessoas Elas também mudam De personagem Elas também mudam O seu modo de agir De acordo com o local Por exemplo Ela pode ser uma pessoa Lá no local do trabalho Pode agir diferente Quando ela está em casa Em família Pode ser outra pessoa diferente Quando ela está entre os amigos Então Se percebeu Que os seres humanos Eles costumam mudar também E representar Determinados personagens Então Pega seu marca-texto E marca aí Bem no finalzinho Como eu Marquei aqui E eu vou ler para você Essa última parte Fala assim Ó As pessoas Atuam de maneiras Diferentes Na família Na escola No trabalho E etc Em qualquer outro lugar Por isso Esses filósofos Passaram a usar A palavra Persona Para Para se referirem Aos seres humanos Com o passar do tempo Esse termo Homem-homem-mulher Idosos Crianças Cores diferentes Cabelos diferentes Gosto da cor da roupa Diferente Né? Olha aí Quantas características Que os tornam diferentes O texto a seguir Ele aborda Algumas questões Referentes As diferenças Que existem Entre as pessoas Só pela ilustração Do texto A gente percebe Eu vou agora Pegar só o texto Para ficar maior E você conseguir Ler comigo daqui Vamos ler? Vamos pensar Sobre essas diferenças? E o título dele é Somos todos diferentes Diferentes Se tiver uma palavra Nesse texto Que você não sabe O significado Você grifa Para a gente falar depois Combinado assim? Então vamos lá Somos todos diferentes Eu vou ler Porque ele é curtinho As diferenças físicas São as mais facilmente Observáveis As pessoas Entretanto Não se diferenciam Apenas no aspecto físico Físico Essa parte toda de fora Que a gente costuma ver Com relação A personalidade As pessoas Podem ser Quietas Outras Voltadas mais Para dentro De si mesmas São as tímidas Outras Podem ser alegres Ou então Mais barulhentas Outras Podem ser mais sociáveis Gostam de viver No meio de mais pessoas Outras São independentes Não precisam De ninguém Outras pessoas Podem ser Inseguras Temem Quem não sabe Se faz Se não faz Se vai Se fica Outras Podem ser otimistas Acreditam Que vai ser possível Realizar aquilo Outras São carentes Outras Podem ser agressivas Enfim A variedade É tal Que não conseguiríamos Listar Todos os tipos De diferenças De características Diferentes Que existem Em cada Pessoa Você concorda Com esse texto Agora Diante dessas Características Que foram citadas Aqui No último parágrafo Pensa comigo Qual dessas Características Você achou Que parece Com as suas Características Como você Se vê Lendo Essas características Que estão aqui No texto Como você acha Que as pessoas Também estão te vendo Mais agressivas Mais alegre Mais otimista Tímida Insegura Vamos pensar Sobre isso E pra pensar Sobre isso Na página 9 Você tem Um exercício Pra fazer Você pode Conversar Com a sua família Que vai te ajudar Você vai Repensar Como são As suas Características Físicas Físicas É essa do corpo Que está por fora Que todos Podem ver Falando do texto Teve alguma palavra Que você não sabe O significado Por exemplo A palavra Personalidade Eu até trouxe aqui Tá no seu livro Você sabe O que significa Personalidade Vou ler pra você É um conjunto De características Que forma A maneira Habitual De ser De uma pessoa Seu modo De pensar De sentir De agir De ser Ela Uma pessoa Isso é A personalidade Então na página 9 Você vai descrever Como você Se vê Como você Acha E conhece As suas Características Físicas Aparência Física E como você Acha que é A sua Personalidade Seu jeito De ser Como pessoa Com você E com os outros A sua família Pode te ajudar Porque às vezes A gente pensa Que é de um jeito E os outros Nos veem De outro jeito É legal Bater um papo Saber como as pessoas Estão nos vendo Combinado? Agora Além disso Você Vai fazer A página 9 A página 10 Na página 10 Tem a hora De filosofar Tem oito Perguntinhas Você não Precisa Respondê-las Você vai ler Todas elas Em nossa live Hoje Nós vamos fazer Um joguinho Eu vou convidar Alguém Que vai escolher Uma dessas Perguntas E vai escolher Um coleguinha Para você Perguntar A opinião Dele Sobre a pergunta Que você Vai fazer Gostou Do desafio? Então se prepara Que hoje Em nossa live Faremos isso Combinado? Agora Na página 11 Que é A nossa Última Parte Aqui Tem essa Foto Desse garotinho Aqui Brincando Se divertindo Brincando Com bolinha De sabão Essa foto Ela nos lembra A nossa semana Folclórica Que comemoramos Tanto Não lembra As brincadeiras De bolha De sabão Que são bem Antigas Brincadeiras Que nunca Saíram de moda Que a maioria Das crianças Gostam Eu mesma Adulta Eu adoro Você sabia Que o autor Desta obra Ele foi Muito criativo Porque ele Usou aqui Pedaços De papéis Coloridos Ou escritos Com palavras Letras E ele foi Colando Parecendo Um mosaico Mas ele foi Colando Pedaços De papéis E foi Formando Essa imagem Que a gente Consegue ver Agora Um garoto O que é que você vê? Parece que ele está Deitado Assim Debruçado Em cima Da grama Concentrado Se divertindo Soprando As suas bolinhas De sabão Certo? Esse autor Nessa obra Por meio da Eu estou lendo Na sua página 11 Se você quiser Ler Se você quiser ler comigo O segundo parágrafo Diz assim Nessa obra Por meio da colagem De pedaços De papel Retirados De revistas E rótulos De produtos O artista Representou Uma pessoa Entre os recortes Há palavras Compondo A imagem Mesmo assim É possível Perceber Claramente A figura Humana Que foi Retratada Aqui Através De uma criança De um garoto Brincando E se divertindo Certo? Bom Eu tenho agora Um desafio Para você fazer No seu caderno De desenho Agora É a sua vez De ser o artista Eu quero agora Que você crie O seu autorretrato Você vai desenhar Você Não precisa Ter a habilidade De um desenhista Profissional Mas procura Se olhar No espelho E vai te desenhando Tentando colocar No seu desenho As suas principais Características Seu cabelo Como é A forma Dos seus olhos A cor Do seu olhar Do seu olho O jeito de olhar O seu sorriso O seu rosto Você pode usar O espelho Para isso Se olhando E desenhando Como você pode Também Vou te dar Outra dica Usar uma fotografia Sua Cria Então Você não precisa Fazer Para hoje De me mostrar Hoje Você pode fazer Durante a semana Depois você tira A foto E me manda Que eu estou curiosa Então além Desse autorretrato Apresentando As suas principais Características Sua cor Seu cabelo Todos os detalhes Da sua aparência Física Tem duas Perguntinhas Aí Que você fez Na página 9 Que vai te ajudar A responder A página 11 Combinado? Te espero Daqui a pouco Em nossa live Beijo Tchau 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 Tchau